Nesse domingo, nós roraimenses vamos decidir o futuro do nosso estado. Sou a governadora que fez mais em menos tempo e com menos recursos que o ex-governador. A governadora que conseguiu fazer de Roraima o segundo estado que mais cresce no país. Que fez nossa agropecuária bater recorde de área plantada, de produção e exportações. A governadora que diminuiu a mortalidade infantil e fez nossos alunos aprenderem mais. Fiz tudo isso enfrentando as piores dificuldades. Hoje, nosso estado é um dos primeiros a se recuperar mais rápido na maior crise econômica do país. Por isso, agora temos condições de fazer muito mais. Peço seu voto novamente para continuar a regularização de terras e emitir mais de 10 mil títulos rurais e urbanos. Para fortalecer ainda mais a agricultura familiar e a agropecuária. Para também continuar integrando as comunidades indígenas ao processo produtivo do nosso estado. Para seguir melhorando os nossos índices de educação. E continuar diminuindo a mortalidade infantil. Para investir em novas fontes de energia. E finalmente trazer a União de Itupuruí. Para dar toda a força aos empreendedores com crédito e incentivos fiscais. É tudo isso que vai fazer nosso estado andar com suas próprias pernas. Dependendo cada vez menos do governo federal. Para seguir em frente, conto mais uma vez com o apoio de cada um de vocês. Porque Roraima não pode parar de crescer e se desenvolver. No dia 7 de outubro, vote Sueli. Vote 11. Sueli é da gente, Sueli é daqui. Onde tem Roraima, tem trabalho de Sueli. Sueli é daqui. Sueli é da gente. Onde tem muita coisa. Obrigado.